Nossa velho, dá até uma aflição, meu coitado Olha lá, chegou o cara Olha lá, quer ver? O cara de bolsa Olha lá, quer ver? Ele vai arrancar a bolsa Olha lá É, aí ele desceu O cara desceu da moto O cara desceu da moto Pra enfrentar ele Olha lá Olha lá, ó O cara ficou esperando, o cara não ficou acreditando que ele ia matar ele, ó Ó Ó, bem no coração, ó lá, quer ver? Ó, quer virar de frente lá, foi uma só, daí, ó Tirava o capacete, o cara é tão burro que deu o capacete Olha lá, um bem em cima do peito, meu Deu outra, deu outra Deu duas, deu duas, mano Mas o cara não tirou nem o capacete daquele pra derrubar o cara, sô? É burro que é um chique a pé Ó, o cara não é de briga, não, moço O cara acabou, foi lá, acabou de matar, velho Mas ficou 28 gols da temporada e ele acabou de igualar, Jorge, e cortou um a um, com 70 mil pra gente Mas não...